Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com o Choncinho pra mais um desafio. E hoje eu ainda não te contei, mas ele vale dinheiro. Eu gosto. Vale dinheiro porque a cada vez que algum de nós acertar, ganha 50 reais. Gostou assim, nós vamos ver. Fechou? Qual é o desafio do dia? Teremos vários alimentos e a gente tem que adivinhar de qual país veio esse alimento, se origina esse alimento. Certo. A gente vai procurar juntos aqui, junto com vocês, pra depois não dizer que a gente roubou, que a gente já sabia, que é tudo mais. Tá bom. Fechou? Então, bora pra primeira rodada. Então, galera, já temos aqui o primeiro alimento. Temos também, cada um tem a sua folha branca e a sua caneta. A gente anota, mostra pra vocês e pesquisa juntos pra saber quem vai ganhar os 50 reais. Ou talvez os dois ganhem os 50 reais. Aí é muito bom, né, vida? Muito delicioso. Primeiro alimento é... Uma esfirra. Esfirra? Esfirra. Hum, deixa eu ver de que que é essa esfirra. De queijo. Então? Coloca o país que ela é. É, qual é a origem dela? Eu acho que é da padaria aqui de perto. Olhando assim. Aqui de São Paulo, meu. Mas isso aí eu acho que é daqui. Vai. Caraca, eu não sei como é que escreve. Pronto. Vai. 1, 2, 3 e... Que que é isso? Árabe. Tá, mas árabe não é um país. Escrevi em árabe. Hã, qual é o país? Você tem que ler aqui, o pessoal que identifique aí. Hã, na realidade eu também não. Eu não sei se é um país isso. Emirados Árabes. Árabe. Árabe. Não, Emirados Árabes eu acho que é tipo o continente, né? O continente? É, mas é a mesma coisa, eu acho. Não, mas tem país. A Arábia Saudita é um país. Então, mas aí, de onde você acha que vem a esfirra? A esfirra? Da Arábia. Eu vou botar a Índia, então. Índia. Você acha que a esfirra vem da Índia? Ah, sei lá, eu acho que é Emirados Árabes, mas eu não sei se é um... O que que é o... Eu acho que não é da Índia não, hein? Então, ah, vai, diz aí. Eu acho que é tipo, sei lá, tá ligado? De outro país. Tá escrito aqui, tá escrito em Árabe. Origem da Esfirra. A origem da esfirra remonta ao Líbano. Caraca, eu sabia que era Líbano. Primeiramente o Iraque, que passou a cultivar trigo, cevada, pistache, nozes, romãs e figos, criou o pão chato e redondo. Depois do Líbano, surgiu o hábito de cobrir o pão com carne e cebola. Nascia assim a esfirra. Eu sabia que era no Líbano. Nenhum dos dois. Sabia. Dinheiro passando por nós e a gente não pegando na primeira rodada. Se fosse uma de opções, sabe? De alternativa. Ah, é, mas aí ia ser muito fácil, daí não ia poder valer 50 reais. Não tem? Tipo um restaurante libanês, que é só desfirra? Ah, mas tem um monte de restaurante árabe. Então, mas aí você pensa, árabe, aí índia eu sabia que não era. Aí você fala, ah, libanês, libanês, deve ser libanês, eu ia chutar no libanês, entendeu? Eu acho que seria o mais. É. Tipo, índia, arábia, saudita ou líban? Mas aí não valeria ganhar 50 reais por essa marmota, né? Seria muito fácil, seria muito fácil. Eu acho que é de São Paulo ainda, mas... Vamos para a segunda rodada. Mas se o Hugo está dizendo que é libanês, eu vou querer chutar dele. Eu acho que é da esquina. Então agora já estamos aqui com o segundo alimento. Vamos ver. Masha na boneca. Minodostro e croaça. A galera nem está enxergando ele de casa, ó. Que coisa, sério. O croaça está grandão, ele está bonito, hein? Está gigante esse croaça, né? Será que é do que, doido? Não sei. Nossa, que eu gosto de um croaçãzinho de frango, né? Bonito, hein? Ó. Então vamos lá, croaçã. Eu não sei, ao certo também, né? Eu imagino que seja desse lugar porque é o melhor croaçã do mundo. Eu vou no óbito. É nesse lugar, então eu acredito que seja a origem dele. França. Ih, frango 6. Você está enxergando que ele escreveu Fran e um 6? Eu acho que é, né? Que é o mais óbvio. Eu também acho que é França. Mas vou te falar, eu não sei não, viu? Pode ir aqui. É, eu sempre achei que fosse... Sabe por quê? É igual o chuveiro elétrico. É do Brasil. É do Brasil? Qual a brisa? É verdade. Origem do croaçã. A origem é atribuída aos padeiros de Viena na Áustria. Viu? Eu sabia que não era da França. Olha, ele popularizou na França, mas ele é da Áustria. Eu sabia. Gente, essa eu estou chocada. Eu posso falar? Tem várias coisas. Eu tinha muita certeza. Tipo pizza. Aonde pizza? É pra você. Itália. Não é da Itália. É, eu estou ligada. Entendeu? É, porque na verdade ficou conhecido. Exato. Mas aí eu vou te falar um negócio. Na Áustria, tu não encontra croaçã bom. Não, mas não é porque eles criaram. Mas na França, Jesus, como é gostoso. Eles aprimoram, mas é igual pizza. A melhor pizza. Falam, ah, na Itália é o lugar da pizza, de massa. A banda do Brasil é muito melhor. Mas, entendeu? É a maior coisa. Não, mais uma vez. Mas eu vou te falar. Eu escrevi França sempre. Tá vendo ele voa? E ele tá passando, né? E a gente, nada de pegar. Eu sabia. Eu sabia que não era França. Começou. Não, desde o começo eu falei. Eu falei, eu não sei, não é França, mas eu vou no óbvio. Tá. Então, vamos para a terceira rodada. João, nem um 50 é assim para nós comprarmos um sorvete. Para comprar um croaçã de recheio. Um croaçã da França. Então, galera, a terceira rodada. A gente não acertou uma. Vida, é. Mas é que para mim eram coisas muito óbvias. Não, mas tipo assim. Eu acho que foi exatamente essa sacada que queriam nos dar. O croaçã, eu não fazia ideia de onde que era. Nossa, para mim era muito da França. Eu sabia que não era da França. da minha mente, tá? Ela estava guardada aqui em algum momento. Tá. Então, vamos ver. Próximo. Nachos. Eu acho que é mais fácil. Nachos ou Doritos? Não. É para ser nachos. É a representação de nachos. Quando não se encontra nachos, a gente compra Doritos versão nachos. Tá ligado? Então, é um nacho. É, nachos. Então, vamos lá. Um, dois, três e... México. Eu acho que o nacho é mexicano. Quer ver quem vai falar de novo? Eu acho que... Sabe o que eu estou achando? É mexicano. Que são coisas que as pessoas acham que é muito óbvio e na realidade não é. Não, vida. Por exemplo, o croaçã. Ele foi criado em algum lugar. A França pegou essa técnica, aperfeiçoou o croaçã da França, ficou muito famoso durante anos e automaticamente a gente lembra de França. É igual a Itália. Depois vamos pesquisar onde que nasceu a pizza que eu não lembro. Origem do nacho. Mexicano. Comida mexicana repleta de história de sucesso. É mexicano mesmo. Norte do México. Então, finalmente, estamos 50 reais para você. 50 reais para mim. Já vai para o meu bolso, senão você vai roubar. Então, meus amores, já estamos aqui prontíssimos para a quarta rodada. Só temos 50 reais para cada. A gente poderia estar com 150. Na realidade, o dinheiro é meu, né? Então eu estou tudo bem. Agora você devia estar triste. Não, mas 50 reais está bom. Diga que eu estou comendo de graça. É verdade. Então vamos ver. O meu três é... Jesus. Rabanada. Gente, eu não sei nem o que é isso. Rabanada, vida. Se come no final do ano, lá no Rio de Janeiro. Ele é tipo um grôstule, só que é feito de pão. É pão no azeite com açúcar e... Deixa eu comer. Eu nunca comi na minha vida. Você jura? Eu comi tem uns dois anos. Eu descobri que existia. É tipo um grôstule. Tem gosto de grôstule. Pão e açúcar. É pão, aí molha ele. E aí... Frita. Frita. Rabanada. É bem conhecido. Hum. Nunca comi na vida. Então vamos lá. De onde você acha que... Gente, eu acho que é brasileiro, porque... Eu ia falar isso. Coisa de brasileiro. É coisa de brasileiro isso. Melar o pão no alho fritar? Aham. Mas eu não vou botar Brasil, não. Eu acho que não deve ser tão óbvio. Eu acho que vou para o Brasil. Nossa, gente, rabanada. Pois é. Não sei. Vou botar tipo um país XYZ. Estados Unidos não é. Tem coisa de ser a Europa, né? Pode ser. Tipo italiano fazer isso. Fritar o pão. Vamos pôr dois países, então. Tá. Eu vou colocar... República Tcheca. Mano, quer ver que vai ser um país assim? Mano, fritar a coisa. Vou botar Áustria. Vou botar Argentina. Argentina. Até venho com outro. Tipo, ai, tem cara de ser um país da Europa. Vou botar Argentina. Então, eu botei Áustria, João colocou Argentina. Argentina ou Brasil. Ah, não tem ou não. Daí tu ganha 25 reais. Origem da rabanada. Império Romano. Vem de Roma. Gente, isso aqui não combina com Roma. Roma é tipo o Império Romano. Eu penso as pessoas medievais assim. Mas na época, frita o pão e põe açúcar. Pouco doce, tia. Então, moral da história, mais um... Argentina não era. Olha, ela voando e passando e a gente não pegando. Argentina não era. Argentina não era. Então, galera, já estamos aqui prontíssimos para a última rodada. Vida. Não é possível que a gente vai sair desse desafio só por 50 reais. Eu tô feliz. Tá feliz. Conheci rabanada. Então, é verdade. Culturas novas. Pão de queijo. Pão de queijo. Que delícia. Maravilhão. Gostoso e na azeite. Pão de queijo eu acho fácil. Aí vai os dois e é. Vai. Um, dois, três e... Brasil. Minas Gerais. Eu acho que é também. Eu também acho que é de Minas. Mas se não, o pão de Minas é do Brasil. Não, mas eu acho que é de Minas. Origem do pão de queijo. Pão de queijo é uma iguaria oriunda da América do Sul, muito apreciada no Brasil. É uma variação da chipa, receita criada pelas missões jesuítas com influências indígenas e europeia, que é típica no Paraguai e Argentina. Teria entrado no Brasil por volta de 1860. Mas não tá dizendo aqui se é Minas Gerais. Há relatos de que a receita foi criada em Minas Gerais no século XVIII. Tá maluco, eu sei que eu vou até a cidade. Então, vai lá, meu anzinho, dez. Cinquenta pra você e cinquenta pra mim. Pelo menos terminamos com seis reais. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag... Líbano. Hashtag Líbano, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo. Amo muito vocês, tchau. Tchau.